Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. Nessa semana, estudaremos a 12ª lição, que tem como título Esther e Mordecai. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições por a Eternidade. É uma alegria imensa, uma satisfação receber você aqui a cada semana para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesta semana, vamos estudar a 12ª lição. Já estamos chegando no fim desse trimestre. Tem sido lições maravilhosas, ensinamentos espirituais para a nossa vida e para a vida da nossa família. E antes de nós entrarmos nesse tema da 12ª lição, eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de estudo. Aqui à minha direita está o irmão Harry. O irmão Harry já é um rosto conhecido aqui da instituição. Seja muito bem-vindo, meu amado. Amém. Deus seja louvado. Estou muito feliz por estar aqui e espero poder contribuir aí com os irmãos no estudo dessa lição. Amém. E aqui à minha esquerda, o irmão Daniel, também é um rosto conhecido já, mas sempre os dois trazem conteúdos muito importantes para o nosso aprendizado espiritual. Seja muito bem-vindo, Daniel. Amém. Obrigado, irmão Kleber, meu querido. Querido Harry também. Prazer de novo estar com vocês, nós que começamos esse programa, né? Louvado seja Deus estarmos juntos novamente para nos atentarmos, como você disse, aos detalhes, né? Amém. E também gostaria de cumprimentar você, que sempre está aqui no nosso canal, assistindo o programa Lições para a Eternidade, que é mais do que um programa, é um encontro familiar. E eu também gostaria de pedir a sua colaboração. Você pode deixar aí o seu like, deixar aí o seu comentário. Fala pra nós de onde você nos assiste. Também quero agradecer sempre a audiência dos nossos irmãos da África e de todos os estados do nosso país. Sejam muitos bem-vindos. Vamos juntos pregar o Evangelho, fazer com que esse programa chegue muito mais longe e assim Jesus chegue muito mais perto das pessoas. Amém. Bom, gostaria de convidar agora o irmão Harry para ler para nós o texto do verso para memorizar. E já fica aberto para o comentário, tanto para o irmão Harry como para o irmão Daniel. Amém. Então, o verso para memorizar, Kleber, vem de Isaías, capítulo 49, verso 6, que diz o seguinte. Farei também com que vocês sejam uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Esse verso, Kleber, é um verso maravilhoso. É um verso que está intrínseco dentro dele muitas verdades bíblicas. E a primeira verdade que eu gostaria de trazer para nós, o primeiro princípio ou a primeira lição que nós podemos tirar daqui é quem vai fazer? Deus. Então, muitas das vezes a gente quer tomar as coisas nas nossas mãos, mas é Deus que vai fazer com que nós sejamos uma luz para os gentios e para que sejamos salvação até os confins da terra. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, que eu achei muito interessante, eu fiquei meditando sobre esse verso e eu destaquei aqui, escrevi algumas coisas que eu achei interessante. O que Deus vai fazer de nós, ele comparou a uma luz, geralmente a luz, ela recebe energia ou ela reflete, a gente pode refletir a luz. E dos dois casos, é uma coisa que não vem direto, digamos assim, do condutor, da lâmpada, do transmissor no caso. A luz é sempre transmitida por alguma coisa. E eu achei interessante que Deus coloca isso, mas o que está por trás? Nós vamos refletir a luz de Deus e que nós vamos receber a energia do Espírito Santo. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que eu achei interessante refletindo sobre esse verso, é que qual propósito que Deus vai fazer de nós uma luz? para que nós possamos ser a salvação para as pessoas, não só aonde nós estamos, mas em qualquer lugar do mundo. E ao longo desse estudo, nós vamos ver isso, ser uma salvação para as pessoas, ser uma luz para as pessoas, independente do lugar, independente da situação. Eu gostaria de aproveitar e ler o que está no comentário bíblico adventista, 1298, a irmã White diz o seguinte, E o brilho das joias de Cristo dependem do polimento que elas recebem. Podem escolher ser polidas ou não. Somente as pedras valiosas é que Cristo lavra como colunas de um palácio, eliminando todas as arestas. O processo é severo e aflitivo, fere o orgulho humano. Pressiona a pedra com mais força para que a irregularidade seja aparada. Então, erguendo a joia contra a luz, o mestre venela o reflexo de sua própria imagem e declara digna de um lugar em seu tesouro. E eu gostaria de perguntar para você, qual seria a nossa atitude se fôssemos colocado na posição de Esté, que nós vamos estudar hoje, de Daniel ou de seus companheiros de Daniel? Será que estaríamos prontos para refletir a imagem do nosso Criador? Então, essa é uma pergunta que nós vamos responder ao longo desse estudo. E eu gostaria de dar uma contribuição para o Harry. Tanto o Harry quanto eu, nós trabalhamos na área de... Não aqui necessariamente, mas nós já atuamos na área de design gráfico. Sim. E eu achei muito interessante a ilustração que eles colocaram aqui. É um farol, né? Sim. E o farol, geralmente, ele é uma torre muito alta. E essa torre muito alta, ela emite uma luz para guiar as embarcações, as navegações, na escuridão da noite e também na escuridão da tempestade. Só que para que essa luz chegue até as pessoas, até as embarcações, ela tem que ser colocada num posto bem elevado, num lugar bem elevado. E tem até um... Nós temos uma canção do nosso inário antigo, né? Que ela chama The Higher Ground, ou seria um lugar elevado, né? E é extraordinário a ilustração, por quê? Porque Esther, ela foi colocada num posto bem elevado. Para de lá, ela ser o quê? Uma luz para todas as pessoas. Nós vamos ver o objetivo de Deus com Esther e com seu primo, né? Primo pai. Primo pai que é Mardoqueu ou Mordecai. Obrigado, irmão Daniel e irmão Harry. Eu também gostaria de deixar uma pequena contribuição aqui, que eu acho muito interessante, sempre gosto de meditar sobre isso, é que na vida do cristão, ele passa por fases. Nós passamos por fases. Na realidade, nem todas as histórias são idênticas. Então, tem pessoas que ela vai atuar no topo da sociedade, tem pessoa que ela vai atuar lá no chão, praticamente, lá na base da sociedade. E eu gosto muito de um personagem, claro que ele não está na lição aqui, mas que é o personagem José, que ele é um arte que fala que poucos homens são como José, que consegue tanto no topo como na base manter a integridade. Bem interessante. Então, aqui nós vamos estudar sobre Esther. Esther, ela atuou no topo. É como você colocou, ela era um farol no topo, ela iluminou para todas aquelas pessoas ali. Agora, nem sempre, ou pode ser que não venha acontecendo na nossa vida, de nós atuarmos no topo. Pode ser que a nossa trajetória vai ser sempre ali no anonimato, ali na base da sociedade, mas há necessidade de brilhar, porque o nosso campo de influência precisa ser atingido, quer ser de duas, dez pessoas, ou uma nação inteira, como foi no caso de Esther. Sim, sim. E entrando aqui agora, nesse primeiro tópico, cativo em uma cultura estrangeira. A lição já entra aqui, como diz, né? Cantando os pneus, um tema muito importante. Esther, abrange muito aqui os comentários, e eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês têm estudado sobre, o que vocês estudaram sobre esse ponto. Tem um ponto interessante aqui, a senhora White dando orientações, né, de como que, do contexto histórico, né, dessa situação aqui. Patriarcas e Profetas, página 349, diz assim, Graças ao favor que lhe foi mostrado por Ciro, aproximadamente 50 mil dos filhos do cativeiro tinham aproveitado o decreto que lhes permitia voltar. Esses, entretanto, em comparação com centenas de milhares espalhadas nas províncias da média pérsia, eram apenas um pequeno remanescente. A grande maioria dos israelitas tinham escolhido permanecer na terra de seu exílio, em vez de enfrentar as durezas do caminho de regresso e o restabelecimento em suas desoladas cidades e lares. 20 anos mais haviam passado, quando o segundo decreto, tão favorável como o primeiro, foi assinado por Dário Staspis, o rei que então governava. Com isso, Deus bondosamente concedeu outra oportunidade aos judeus da média pérsia, para que voltassem à terra de seus antepassados. O Senhor tinha previsto os tempos de turbulência que haveria durante o reinado de Xerxes e o açoeiro do livro de Esther. E não somente mudou os sentimentos do coração dos homens que detinham a autoridade, mas também inspirou Zacarias que insistisse com os exilados para que voltassem. Ou seja, Deus estava dando oportunidade para eles saírem. Não saíram. Então Deus vai... Espera aí, vou dar outra oportunidade. Também não saíram da terra do exílio, que era a província ali de Babilônia, depois virou a Mendo-Pérsia e tal. A questão é a seguinte, Deus lhe dá várias oportunidades. Aqui ele vai dar mais uma. Ele vai dar mais uma. Por quê? Aqui o povo quase que perece. Todas aquelas pessoas quase perecem vivendo em terra estrangeira. E vivendo em terra estrangeira, mesmo que você não morra, mesmo que você não morra, você ainda tem o quê? As influências. Ainda tem as influências, tem a cultura que é diferente e tem os deuses que são diferentes. E aqui tem um problema muito sério. E viver em terras estrangeiras, às vezes a influência é pior do que a morte. Exatamente. Porque a morte finaliza a sua história, mas a influência pode decretar a história de vários. Exatamente. E o texto aqui da lição de domingo, quando já entrou no domingo mesmo, o texto da lição de domingo fala assim, pede para que nós demos uma analisada na história de Daniel. E nós vemos que Daniel e Stéria estão muito ligados. E aqui, no caso, mostra alguns momentos da vida de Daniel. Por exemplo, Daniel capítulo 1, que mostra um momento que, primeiro, há uma tentativa de manipulação trocando os nomes. Porque cada um dos nomes daqueles meninos exaltavam o Deus do céu. Eles falam, não, esses nomes aí são muito crentes. Então, eles mudaram os nomes para manipular a mente. E eles não iriam parar por aí. Aí, eles também ofereceram, assim, algo bem interessante, né? A melhor comida que tinha em Babilônia, porque era a comida que tinha na mesa do rei. Sim. Então, agora, imagina você pegar e rejeitar a comida do rei. Você está dizendo assim, olha, eu sou melhor do que o rei. Sou superior ao rei. Então, você percebe que situação bem complicada em que Daniel, Ananias, Misael e Asarias entraram? Sim. E também vai mostrar aqui um pouco mais para frente. Porque fazem um decreto, né? E fazem uma estátua. Depois que Daniel ali soluciona o sonho do rei, o rei fala, não, eu não vou ser só a cabeça de ouro. A estátua inteira vai ser de ouro. E todo mundo vai ter que se prossar diante da estátua. E aqui nós temos uma falsa adoração. E para você chegar nessa falsa adoração e se inclinar perante a estátua, o que eles utilizam? A música. Vai percebendo coisas interessantes que vão acontecendo na vida de Daniel. Primeiro, tentativa de mudar o nome. Tentativa de mudar a identidade bíblica e profética deles. Depois nós temos o que? A tentativa de mudar o que? A alimentação original. Porque no livro de Daniel está escrito que ele pediu legumes para comer. Mas no original em hebraico é zeroim. Que é o que? Frutas, castanhas e oleaginosas. Igual está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Então a tentativa agora de mudar a alimentação. Depois a tentativa de fazer com que eles se inclinassem diante de uma estátua que não era o Deus do céu. E com isso eles se utilizaram da música. E por último, agora Daniel já não está mais em Babilônia. Agora, já ali na Medoapérsia, o que acontece com ele? Agora aqui é forçado a não orar. Não orar mais. Queridos, viver em terra estrangeira é muito complicado. Só que tem um detalhe. Você e eu estamos vivendo em terra estrangeira. Enquanto nós estamos aqui, a nossa vida vai ser muito provada. Muito provada, igual o texto que você leu aqui logo no início. Que Deus vai cuidar de eliminar todas as arestas para que o povo dele seja o quê? Um metal honroso no qual ele olhe para esse metal e ele veja a sua face refletida nesse metal. Eu queria fazer um comentário aqui em cima do que você colocou. e já dentro do que o Cláudio vai colocar também. Que se nós pararmos para avaliar a sequência, a sequência dos acontecimentos que houve ali, ela é assustadora. É assustadora. É assustadora e ela é totalmente aplicável para a nossa época, para a nossa geração. Primeiro ponto, tentaram mudar o nome. Isso. Ou seja, o que o diabo tenta fazer primeiramente com você? Tenta tirar a sua base, mudar a sua identidade. Você não é quem você pensa que você é. Segundo ponto, muda a sua alimentação. Por quê? Se ele mudar a sua alimentação, ele vai fazer o quê? Vai mudar a mente. Vai entorpecer a sua mente. Terceiro ponto, vou usar a música. Exatamente. E no quarto ponto, eu trago agora a essência. Agora eu faço ele adorar. Ele não vai adorar mais a Deus. Ele vai adorar a mim. Então, nos nossos dias atuais, se nós não tomarmos cuidado com a nossa identidade, se nós não tomarmos cuidado com a nossa alimentação, com a música que nós estamos ouvindo, é óbvio que quando o diabo vier ali para nós adorar a outro Deus que não seja o Deus eterno, nós vamos cair. Vamos cair. Sim. Então, essa estratégia, ela se repete, né, Daniel? Exatamente. Porque quando nós olhamos lá em Baal, o pior, o que eles utilizaram lá em Baal, o pior? Música também. Música, por quê? Porque a música te faz você... Eu acho que a música é o meio mais rápido de mudar a sua mentalidade. Porque começa a tocar ali, você já começa a ser levado pelo sentimento e tal. Então, o filósofo grego chamado Platão, ele diz o seguinte, deixe-me compor as canções de uma nação e pouco importará quem faça suas leis. Olha. Uau. É absurdo isso aqui. Então, quando nós vemos essa situação aqui, nós entendemos o que o inimigo quer realmente fazer. Nos fazer adorá-lo. Só que ele não vem de frente já pedindo adoração. Não vem com a estada. Não, ele vem comendo pelas beiradas, como diz aquele ditado, né? E é assim que ele fez com Cristo. Lembra quando ele aparece para Cristo, ele não fala, me adore. Não, você está com fome. Ele já começa pelo quê? A alimentação. Como é que ele fez com o Daniel? Sim. A mesma coisa. A mesma coisa. A estratégia, queridos, ela é muito antiga. Só que ela só coloca uma... Igual aquela banda, ela só coloca uma roupa nova. Mas a estratégia é a mesma. Sim. Só tem roupa diferente. Eu gostaria de destacar alguns pontos aqui que eu achei interessante no de domingo. A gente falou aqui sobre estar imerso em uma cultura estrangeira, né? Sim. Só que o interessante é que eles não estavam só imersos, mas eles eram cativos. Eles eram escravos. Escravos. Então, os relatos bíblicos a respeito dos judeus, quando eles estavam cativos, eles nos ensinam muito. Porque ali, eles não poderiam exaltar a si próprio. Ali, realmente, Deus tinha que ser exaltado. Deus queria tomar a frente. Exato. Porque quando você está livre e você vai para uma cultura, você consegue ter voz. Você consegue até, ali, às vezes, até aquela outra cultura que é conhecer você. Mas quando você está cativo, você não tem o que falar, né? E eu fiquei pensando como que Daniel e seus companheiros, eles puderam ser uma luz dentro dessas condições, porque eles estavam em uma terra estranha e eles eram cativos. Então, eu fui vendo que o passado deles foi muito importante para isso. Então, para eles estarem de pé dentro desse momento, foi necessário ter uma verdadeira educação, foi necessário ter hábitos estritos de temperança. Foi necessário ter um lar, um lar bem ordenado. Com certeza, eles tinham um lar bem ordenado que fazia o culto certinho, um lar que Deus era honrado, que a palavra de Deus era um prazer deles, para eles poderem ter essa confiança em Deus capaz de estar, mesmo em face da morte, de pé, numa terra estranha, sendo prisioneiros, sendo cativos. Então, Deus pôde ser exaltado porque houve toda uma preparação. Então, eu posso até estar falando para você, que é pai, para você que é mãe, que hoje, talvez você não está vendo o que vai acontecer no futuro, mas a partir de hoje nós precisamos ter um lar bem ordenado, ter um ambiente ao qual os nossos filhos possam ser usados por Deus no futuro. E nós mesmo, como adultos, também precisamos dessa preparação, de voltar aos caminhos do Senhor, numa verdadeira adoração, numa verdadeira temperança, numa verdadeira educação. E hoje, como bem o Daniel falou, nós vivemos em uma pátria que não é nossa. E constantemente, essa cultura que existe, essa cultura, digamos assim, estrangeira, que hoje para nós é estrangeira porque nós fazemos parte agora de uma pátria celestial, ela está nos bombardeando constantemente. Constantemente, né? Nós estamos sendo bombardeados por essa cultura. Podemos falar com aqueles que estão em outros países, que precisam ser luz lá nesses outros países, perfeitamente. Mas hoje, em qualquer lugar do mundo, você tem que se sentir um estrangeiro. Você tem que se sentir como alguém que não está em sua pátria, porque a nossa pátria, ela é celestial. Então, qual que deve ser a nossa posição hoje, onde quer que nós estejamos? É ser um representante de Cristo. Amém. Bom, que Deus possa ser honrado, Raul, com essas suas palavras, com essas palavras do Daniel. E eu quero pegar aqui, né? Uma deixa no que você falou da pátria e já fazer uma abordagem para o próximo tópico aqui. Morar em uma pátria onde não é a sua, né? Como, vamos dizer assim, com a classe mais desafortunada, com a classe mais simples, né? É uma coisa que, às vezes, nós conseguiríamos tirar de letra, vamos dizer assim. Bom, eu estou passando dificuldade aqui nessa pátria, eu estou com muito desejo de voltar para a minha pátria. O que aconteceu com o judeu. O judeu sabe muito bem, né? Diz o que eu estou falando. Quando eles estiveram em Babilônia, quando eles estiveram no Medo-Persa, quando eles foram espalhados no mundo, enfim. Mas e agora? Trago para você, Daniel, e para você, Harry. E viver em uma pátria que não é a nossa, mas dentro de um castelo, onde você tem tudo luxo, onde você tem tudo o que você quer, autonomia, autoridade e, às vezes, você ainda é a rainha. E aí? Como ser fiel, como ser luz neste momento, sem deixar se corromper e se levar pela cultura do palácio? Tem um trecho, uma história contada no Espírito de profecia muito interessante. A senhora White, ela conta a história de uma senhora que tinha bastante necessidade, ela não tinha marido, ela tinha filhos e ela precisaria educar essas crianças, precisaria manter essas crianças e ela passou por um momento muito apertado, muito apertado. e nesse momento que ela estava bem apertada mesmo financeiramente e tudo mais e tal, aí ela se apegou com muita fé ao Senhor. E ela orava, jejuava, buscava a Deus e Deus abençoou que ela conseguiu passar por essa situação bem complicada e aí ela começou a prosperar na vida. começou a prosperar na vida e ela começou a ganhar bem. Ela começou a conseguir ali manter a sua família até a ponto de sobrar. Então, e aí a senhora White claramente vê o anjo de Deus falando assim, agora nós vamos prová-la na bonança. Porque ela foi provada na tempestade e ela passou bem na tempestade, agora vamos prová-la na bonança. Sim. Então, é isso que Deus espera, que nós sejamos o mesmo na fortuna e o mesmo na pobreza. Sim. O mesmo na fartura, o mesmo também na escassez e Deus espera que nós sejamos íntegros completamente. E agora nós vamos ver aqui essa situação de Esther, Esther fiel a Deus e aqui tem um texto bíblico que diz assim que ela era fiel ao mandamento de Mardoqueu, mesmo não estando mais morando com ele. Olha só que interessante, ela tem o que? Ela tem uma essência e ela mantém essa essência, é uma das partes mais bonitas que eu vi no livro de Esther. Muito bom essa colocação, isso daí abre um leque muito grande para muito ponto que nós poderemos estar destacando, né, Harry? Sim. Porque muitas vezes somos fiéis na saúde, mas temos dificuldade de ser fiel na enfermidade ou vice-versa, né? Somos fiéis na enfermidade porque necessitamos, mas quando estamos bem esquecemos de Deus. Sim. E eu acho interessante o que o Daniel colocou e até queria que você comentasse um pouco sobre isso também, Harry. Daniel, ele se propôs no seu coração de não se contaminar com a comida do rei. José, naquela viagem que ele teve ali da terra do seu pai para uma terra onde ele estaria em cativeiro e a serva do Senhor fala que ele amadureceu espiritualmente com poucos dias. Eu acho que foi coisa de um dia, né? Foi algo bem bombástico, bem urgente. A decisão. Você sabe o que me encanta nisso, Daniel e Harry? E você, querido, que nos acompanha. Hoje pode ser o dia que você pode renovar os seus votos ou fazer um voto de fidelidade com Deus e ter o seu futuro mudado, diferenciado. Por quê? Porque a partir do momento que você decide, não, agora custe o que custar. Eu vou servir o Deus dos meus pais, eu falo Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. Deus pode fazer uma obra na nossa vida, né? Amém. Sim. Glória ao Senhor. Amém. E o que eu gostaria de destacar nessa lição de segunda-feira, que eu achei muito interessante, é que aqui vai contar sobre como que foi a situação para Esté chegar como rainha, né? E tem um texto da irmã White lá na Bíblia Legado que fala que não era da vontade de Deus que isso tivesse acontecido. Que se eles tivessem ouvido a voz, como você falou, você falou no começo, que era para eles terem atendido, depois que Deus teve misericórdia e eles deveriam ter atendido na segunda vez, toda essa história não existiria. Todo esse sofrimento, essa angústia, não teriam passado. Isso vai estar na Bíblia Legado ali, próximo do capítulo 4 de Esté. E eu acho que está na lição também esse texto. Mas o que é interessante é que o que eu percebi ali é que apesar do livro não falar a palavra a Deus, não falar Jeová e tudo mais, a gente vê a ação inteira de Deus em todos os momentos. Porque desde o banquete, quando acontece que a Vasti não vai, né? Aí tem todo aquele problema, depois os conselheiros falam para ele, não, elege outra rainha. Aí vai, pega todas as jovens. Aí vai que o Regai, Regai, né? O nome dele, ele acha bela a Esté. De todas as outras mulheres, ele acha ela a mais bela, né? Então, nós podemos ver a ação de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos, como um ato de misericórdia mesmo, agindo. Porque Deus já tinha previsto que no futuro o povo ia passar por esse momento. Porque o Senhor já sabe do fim desde o início. Então, Ele já tinha previsto que haveria um momento que se eles não tivessem saído, eles iriam passar por uma dificuldade. Então, Deus agiu desde a morte dos pais de Esté, Mordecai criando ela. E eu tenho certeza que Ele teve sucesso na criação de Esté e ela subindo ao trono. Então, o que me chama mais atenção nesses versos que eu li foi a atuação de Deus. Em todos esses momentos, em todos esses pontos, Deus atuando para que pudesse salvar seu povo. Então, Ele agiu em todos os momentos e foi maravilhoso poder ver que Deus estava conduzindo toda a situação. Interessante que as pessoas daquela época não percebiam, claro, Deus atuando. O rei não estava imaginando que Deus estava atuando ali em todo momento. Mas isso mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas, de toda a situação. Igualmente na nossa época. Muitas vezes nós não conseguimos identificar a mão de Deus agindo na nossa vida. Mas às vezes Deus está direcionando. Filho, aqui não, é para cá. Filho, não fala isso, fala aquilo. Não come isso, come aquilo. Não mora em tal lugar, mora em outro. Não ouça uma música, ouça outra música. Bom, Daniel, tem mais um comentário sobre esse ponto? Sim, sim. Aqui nós estamos no programa Lições para a Eternidade. O Cleber, geralmente, é quem coordena esse programa e ele é a pessoa que vocês mais veem. Mas tem uma pessoa que vocês não veem, que está aqui nos bastidores, que é a pessoa que realmente coordena o programa, que é o Matheus e às vezes o Rafa. O Matheus está aqui com a gente, só que ele não aparece. Ele não aparece. Quem aparece somos nós. Só que Deus, no livro de Esther também, ele está lá coordenando a situação, mas ele não aparece de frente. E aqui tem um comentário aqui da senhora White, que está no comentário bíblico adventista, volume 3, página 1290, que diz assim. Através da experiência que levou Esther ao trono medopérsia, Deus estava atuando para a realização de seus propósitos para o seu povo. Aquilo que foi feito sob a influência de muito vinho, contribuiu para o bem de Israel. Exatamente. Ou seja, o rei Açoeiro, quando ele teve aquela discrepância ali com a rainha Vaxi, ele estava sob efeito de álcool. Mas Deus se aproveitou dessa situação para conduzir toda a situação e colocar Esther no poder ali para proteger e salvar todas as pessoas que eram judeus. E depois nós vamos ver que não eram só judeus que foram salvos e que tiveram uma compreensão de Deus baseada nessa história. Amém. Aqui a lição agora vai entrar em um campo muito interessante também, que traz para nós, pelo menos, uma necessidade de reflexão. Onde ela vai mostrar que não importa onde você está, se está no topo ou se está na base. Fidelidade sempre vai ser usada por Deus para revelar para as pessoas qual é a sua vontade. Sim. Então, se eu sou um homem ou uma mulher fiel a Deus, quer em um momento ou em outro, Deus vai utilizar dessa fidelidade, desse relacionamento entre o homem e Deus para pregar o Evangelho. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, entrando no tema agora, o testemunho fiel de Mordecai ou de Mardoqueu. Sim, o que eu gostaria de apontar aqui, nesses versos que falam que o Amã, Amã, ele queria ali ser adorado. Onde ele passasse, ele queria que os servos se ajoelhassem diante da presença dele. E Mordecai, ele não faria isso, porque ele adorava o Deus verdadeiro e ele sabia que nos mandamentos diziam que não poderia se prostrar diante de qualquer outra pessoa, a não ser o Deus. Então, essa história, a gente já leu ela em muitos outros livros. Daniel, a gente acabou de comentar, nós comentamos aqui, quando o som tocasse, eles tinham que se ajoelhar. No outro capítulo também, que Daniel vai para a cova dos leões, também, eles fizeram ali uma trama para pegar Daniel e fazer com que ele se ajoelhasse diante do rei, para ferir ele diante do seu próprio Deus, para poder ter como derrubar Daniel, mas Daniel foi fiel. E o que a gente percebe? Que essa tem sido a estratégia do inimigo, por muitos anos, usar de alguma maneira para que o povo de Deus possa transgredir os mandamentos, porque esse é o X da grande questão, do grande conflito entre o bem e o mal. Exatamente. Adoração. Esse é o X. Satanás quis ser adorado lá no céu. Então, ele tinha um problema, a lei de Deus. O primeiro mandamento dizia não adorar outro Deus além do nosso Deus, né? Não se ajoelhar, tal. Então, ele tinha esse problema e quando ele traz esse conflito para a terra, ele enfrenta esse mesmo problema aqui na terra. E vocês vão ver ao longo das eras se repetindo, se repetindo, se repetindo. Na época de Nero, quantos cristãos não morreram porque Nero queria que se ajoelhasse, que adorasse os deuses daquele momento. Ou seja, a igreja primitiva enfrentou esse mesmo problema na época de Roma imperial. E depois, quando Roma papal ascendeu, enfrentou de novo esse problema com Roma papal. E o que diz lá em Apocalipse capítulo... Abri certinho aqui, ó. Capítulo 13. Capítulo 13, verso 11 e 12, ó. E vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhantes aos de um poder e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, verso 12, né? Na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então, meus irmãos, o grande problema é adoração. É o X da questão, a adoração. E vai acontecer agora nos finais dos dias, né? Assim que Apocalipse diz. Porém, Mordecai é um exemplo para nós. Que em face da morte, ele se manteve fiel. E é assim que devemos estar agora nos últimos dias, porque como Apocalipse disse, vai se repetir. Já está escrito. Então, precisamos ouvir o que está escrito, obedecer aos mandamentos de Deus e ser fiel até a morte. Contribuindo com esse pensamento, Profetas e Reis, página 352, diz assim. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus, será muito semelhante ao que Assueiro promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja, vem no pequeno grupo de guardadores do sábado, um Mordecai à porta. Olha só que interessante. Para assegurar a popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que promulguem leis dominicais. Mas os que temem a Deus, não podem acertar uma instituição que viole um preceito do decálogo. Nesse campo, será travado o último e grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esther e Mordecai, o Senhor vindicará sua verdade e vindicará o seu povo. Amém. Coisa extraordinária. Então, queridos, nós precisamos, assim como Mordecai, sermos fiéis. Porque não importa qual seja a prova, Deus, a verdade vai aparecer. Deus vindicará a verdade e vindicará o seu povo também. Só que precisamos ter uma profissão de fé verdadeira. Sim. Precisamos urgentemente ter uma profissão de fé verdadeira. E o interessante é que quando Amã fala sobre o povo, ele fala de um povo diferente. Um povo que não obedece às leis do rei. Isso. Um povo que tem uma cultura estranha, diferente, né? Então, um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis dos reis, como diz no finalzinho aqui. Exatamente. Aí o autor da lição, ele coloca assim, uma receita perfeita para a perseguição. Uma receita perfeita para a perseguição. Mas não é que nós queremos ser diferentes. É porque o mundo é que jaz no maligno. A cultura do mundo é que é totalmente diferente da cultura celestial e do Criador deste mundo. Então, é por isso que vai se levantar essa perseguição. É por isso que precisamos seguir o exemplo do fiel Mordecai. Amém. Aqui também a lição traz um ponto que precisamos abordar com muita atenção. Em terça-feira, aqui na lição, o testemunho fiel de Mordecai, quando nós analisamos tanto Mordecai como Esther, eram pessoas tementes a Deus. Sim. Homens e mulheres de Deus. E trazendo agora uma abordagem para os nossos dias, nós entendemos que Deus também tem homens e mulheres que estão se preparando. Sim. Ou seja, se preparando de que maneira? Buscando refletir o caráter de Cristo. Buscando permitir que Cristo atua em nós. Buscando colocar as suas vontades em submissão às vontades de Deus. Para que? Aí, aqui, quarta-feira, traz um tema interessante. Para um tempo como este. Para um tempo como este. Agora eu digo para vocês aqui, fazendo uma analogia. Primeiramente, vamos falar do tempo de necessidade na época de Esther. Sim. Nós sabemos, nós sabemos, profeticamente está escrito, que nós iremos passar por um tempo, onde somente a fé em Cristo Jesus é que vai nos salvar. Somente a comunhão, ou seja, somente a confiança, essa palavra mais apropriada, a confiança em Deus é que vai fazer nós permanecermos firmes. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, principalmente do tempo de Esther. Porque ali Esther confiou nela? Ou confiou em Deus? Ela teve que confiar em Deus. E eu não digo cegamente, né? Mas ela teve que confiar em Deus no escuro. No escuro tremendo, né? E eu gostaria de pontuar aqui, esse chacoalhão, né? A minha Bíblia fala Mardoqueu, né? Mas ele dá um chacoalhão em Esther. E eu gostaria de pontuar isso aqui no capítulo 4, versículo 3 em diante. Diz assim, Olha que coisa interessante. Ele diz pra ela, olha, não é porque você é a rainha que você pode escapar disso aqui. E ele vai falar mais, ele vai explicar por quê. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará o socorro e o livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, quem sabe, se não foste elevada a rainha para tal tempo como este. E ele falou assim, olha, você pode perder sua vida também. E Deus pode livrar a nós e não livrar a você. E o seu nome vai desaparecer. Que exortação, hein? Que exortação. E ele aqui, ele tem uma autoridade, porque ele não é o pai de Esther. Mas é a pessoa que cuidou, tratou, educou, né? E conduziu e auxiliou para que ela chegasse até o posto em que ela estava. E Esther, ela é extremamente obediente a ele. E ouvia as palavras dele como alguém que tinha influência. Porque o que Mardoqueu falava, ele fazia. Ele tinha um testemunho autêntico. Então, essas palavras dele não a machucaram, mas a obrigaram a tomar uma posição. E diz aqui, a partir do 15, diz assim. Então, Esther mandou que eles retornassem a Mardoqueu essa resposta. Vai e reúne todos os judeus que estão presentes em Susã. E jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, noite ou dia. Da mesma maneira, também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei. E o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Queridos, olha a coragem. Olha a coragem. Por quê? Nós vamos orar e vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Mas eu vou tomar a minha decisão de ir à presença do rei. Mesmo isso indo contra o quê? A lei. Oh, mas ela foi, ela violou a lei. Ela violou a lei do rei. Mas não violou a lei de Deus. E entrou na presença do rei. E poderia acontecer duas coisas. Ela poderia ser morta. Só que ao mesmo tempo, se o rei estendesse o cetro, ela seria absolvida, né? E poderia ter uma audiência diante do rei. Então teria que ter muita coragem. E muita ousadia. E ela foi com uma santa ousadia. Mas uma santa ousadia amparada. Porque ela tinha sido uma mulher fiel até então. E também, juntamente com todo o povo e com todas as suas criadas, também estavam jejuando em oração por três dias e três noites. Então ela pode entrar, então, na presença do rei. E com a coragem de que se morresse, que fosse feita a vontade de Deus. Amém. Eu acho que uma das palavras mais fortes que tem no livro, inclusive nesse título de quarta-feira, é a palavra tempo. É muito interessante a questão do tempo dentro do livro de Esté. Para este tempo, né? Exatamente. E o que eu achei interessante? Primeiro, eu gostaria de responder a pergunta, por que foi considerado apropriado para Esté identificar-se como judia naquele momento? É interessante que, desde o começo, talvez ela não teria nenhum problema em ter se identificado como judia. Sim. Aos nossos olhos, né? Sim. Mas eu creio que, pela voz do Espírito Santo, eles não se identificaram. Para que Deus pudesse cumprir com o plano certo. Na hora certa. Pudesse revelar quem era Amã, que estava na frente, que estava querendo destruir o povo de Deus, e que para poder salvar o povo de Deus, né? Então, no momento certo, Deus colocou no coração deles de realmente revelar que Esté era judia. Que ela fazia parte daquele povo que tem umas leis estranhas, culturas estranhas, que não obedecem à lei do rei, né? Então, para um tempo como este, o momento certo foi que ela revelou quem ela era. E eu queria ampliar mais essa frase, que eu achei muito boa, para um tempo como este, com relação a todo o livro de Esté. Feito e escrito para um tempo como este. O livro de Daniel, feito e escrito para um tempo como este. Todas as histórias do Antigo Testamento, feito e escrito para um tempo como este. E eu gostaria de completar falando o seguinte, Hebreus capítulo 11, fala assim, ó. Que os heróis da fé, eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fim de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo de Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, todas as histórias do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, todos eles esperavam uma promessa pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. A gente crê em algo que a gente não vê, porque se a gente vê, não é fé. Então, toda a fé deles espera em nós, para que nós possamos revelar o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a palavra de Deus, que foi escrita há dois mil anos atrás, é para um tempo como este. Assim, também a história de Esté é para um tempo como o nosso. A serva do Senhor, ela diz assim que Neemias, ele era o homem para o seu tempo. Sim. E ela diz que você e eu também precisamos ser o homem para o seu tempo. Para este tempo, nós fomos chamados. Exatamente. Então, é uma coisa bem séria isso aqui, né? Então, a Esther também, eu acredito que ela possa ter sido elevada para este tempo, assim como o povo de Deus também, como você e eu, fomos chamados para este tempo. Com certeza. Bom, caminhando aqui na lição, nós vamos entrar agora na parte mais interessante, né? Que é o milagre de Purim. Porque hoje nós estamos falando de algo que vai acontecer na nossa história. Exato. Porque nós entendemos, estou querendo fazer desde o início da lição aqui, uma ligação entre o nosso tempo e o tempo do passado, né? O tempo de Esther. E nós entendemos, através da profecia, que nós vamos ser livrados também. Vamos ter um livramento. Porém, isso não aconteceu conosco. Agora, ali em Purim, ou ali naquela época, o milagre de Purim, né? Não ali em Purim, o milagre de Purim, nós entendemos que foi para aquela época que aconteceu, que foi real, só que querendo ou não, também teve um espaço de tempo onde necessitou a crença. Sim. Porque quando Esther e Mardokeu ali, eles entenderam que o povo de Deus ia ser destruído, Esther fez todo aquele planejamento, eu vou até o rei, mas vou enjuar primeiro e tal, não tinha chegado o dia do milagre. Sim. Eles ainda não tinham certeza alguma que eles iam sair vencedores ali daquela grande conflita. Houve um tempo de prova para eles, né? Exatamente. Houve um tempo de prova para eles. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tempo de prova, referente ao que eles passaram ali. Sim, eu gostaria de pontuar algo que ficou lá no domingo, mas que tem tudo a ver com o que você falou agora. Diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 171, diz assim, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, Jeremias 17, 9. Os que professam religião, que professam religião, não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se permanecem na fé. E um temível fato, que muitos estão se apoiando sobre falsas esperanças. Alguns se apoiam numa velha experiência que tiveram anos atrás. Mas quando chega o tempo de provar o coração, quando todos precisam ter uma experiência diária, eles não têm nada a dizer. Pensam que uma mera profissão da verdade o salvará. Quando eles vencerem pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles e eles com ele. Obterão divina força de Cristo e então crescerão nele, sendo capazes de dizer em santo triunfo, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos abrir a porta do coração e permitir que Deus nos conceda poder para vencer pecados que Deus odeia. Mas uma experiência, o Harold colocou muito bem aqui, nós precisamos de um passado. Nós precisamos de uma experiência anterior, mas nós precisamos também de uma experiência diária. Uma experiência para o hoje. A consagração que eu tive no passado pode me ajudar no presente, mas ela não vai determinar a minha vitória no presente. O que vai determinar a minha vitória no presente é se eu estiver agarrado a Deus agora no presente também. Não tem como ter vitórias. Outro texto interessante também. Daniel e seus companheiros não sabiam qual seria o resultado da sua decisão. Não sabiam se isso lhes custaria a vida. No entanto, resolveram seguir o caminho direito da estrita temperança como na corte imoral de Babilônia. Diz assim, Pelo exemplo de Daniel e seus companheiros em Babilônia, vemos ser impossível atingir o padrão que o Senhor quer que os seus filhos alcancem praticando uma espécie de religião fácil e complacente. Que deixa de lado princípios e é controlada pela circunstância. Nós estamos falando aqui de pessoas que a circunstância não mudava a sua essência. E esse texto está dizendo para nós, se nós esperamos em uma religião complacente e que ela muda em uma e outra situação, em uma e outra circunstância, meus queridos, nós não estaremos preparados para resistir, assim como Margo Kiel, Esther que mencionamos, Daniel que mencionamos, Elias que mencionamos, Neemias que mencionamos. Nós precisamos ter uma experiência hoje, queridos, muito mais forte que esses homens tiveram. Porque Deus espera de nós muito mais, muito mais. Não que nós sejamos melhores, não que nós sejamos mais capacitados, pelo contrário, nós somos mais fracos e mais debilitados. Mas a nós virá a plenitude do divino poder do Espírito Santo, para nos capacitar a vencer toda a tendência herdada e cultivada para o mal e gravar o seu caráter na sua igreja, no seu povo. Então, para nós que vem muito poder, também a aprovação vai ser muito ferrenha, muito precisa neste momento. Amém. Nós chegamos então aqui, na quinta-feira, ao clímax da questão. O grande desejo do inimigo, de Satanás, é eliminar o povo de Deus da Terra. Exatamente. Porque enquanto o povo de Deus estiver na Terra, aí a gente ainda há representantes de Deus aqui, e ele não pode tomar o controle todo da Terra. Exato. Então, enquanto estiver o povo de Deus aqui. É interessante notar na história de Esté, todos os eventos, como vão acontecendo para chegar nesse clímax da questão, que é o livramento. Esse clímax foi sendo construído dentro de uma batalha espiritual, entre o inimigo tomando uma posição, Deus fazendo outra coisa, Deus tomando posições, e ali o desenrolar da história foi levando até o ponto em que Deus é honrado com a salvação dos judeus. Amém. O que eu achei mais interessante dentro de toda essa questão é que Deus agiu em todos os momentos e que Ele tinha um propósito com isso. Os judeus poderiam ter evitado tudo isso se todos eles tivessem saído, mas eles acabaram ficando e Deus providenciou para que pudesse ajudá-los, para que o nome de Deus não fosse envergonhado, não fosse estipado ali o povo de Deus. Então, o que eu acho mais interessante é que tudo isso tinha um propósito. E qual é o propósito que é alcançado com essa vitória, com esse milagre do Purim? Muitos se tornaram judeus por causa desse evento e reconheceram que o Deus dos judeus era vivo e presente, um total contraste contra os deuses pagãos. Então, esse para mim foi o maior clímax, porque quando eles viram que Deus realmente ajudou os judeus, eles olharam e disseram assim, não, realmente, o Deus dos judeus é um Deus verdadeiro. Ele salva eles. Já estava dado o decreto dos medos e persas, não podia revogar, mas foi lançado um outro decreto, uma coisa totalmente impossível. Então, eu vi que esse milagre revela o Deus em que nós cremos. E outra lição que eu gostaria de tirar é que hoje você pode estar passando por aflições, por dificuldades, mas você não sabe como que Deus quer revelar o seu poder, a sua soberania nesses propósitos, nesses momentos difíceis que você está passando. Nós só vamos saber o que Deus está fazendo através de nós no final. Só no final é que nós vamos ver que muitas pessoas vão ser alcançadas, muitas pessoas vão poder ver o poder de Deus agindo e atuando, em nossas vidas, através das dificuldades, das aflições que muitas vezes a gente passa. Amém! Bom, eu creio que essa lição trouxe aprendizado importante para nós. Penso eu que isso aqui é um reflexo do que nós iremos passar. Como o Harry colocou, o Daniel já colocou, muito bem colocado também, que as histórias que foram escritas na Bíblia, elas foram escritas ali por algum motivo. e um dos principais motivos é para a nossa reflexão, para a nossa análise e para a nossa aplicação no dia a dia. Então, eu gostaria, nesse momento agora, que vocês trouxessem as últimas considerações de vocês, que vocês olhassem para, primeiramente, o Daniel, que você pudesse olhar para aquela câmera, Daniel, trouxessem uma mensagem de esperança, de exortação e também aplicassem para as pessoas que estão ali nos assistindo, um reflexo dessa história, que acabamos de estudar aqui do dia de Purim ali, enfim, para a atualidade que nós sabemos que tem uma, eu acredito que você vai falar sobre isso, que tem aí uma aplicação para nós, né? Sim, com certeza. Eu queria comentar um texto da Fundamentos da Educação Cristã, página 531, que diz assim, se entre nós houvesse mais oração, mais exercício de uma fé viva, e menos dependência de alguma pessoa ter uma experiência por nós, nós mesmos tendo a nossa própria experiência, ela diz, estaríamos muito à frente do que estamos hoje. Muito à frente. Em discernimento espiritual e o que nós necessitamos é uma experiência individual, profunda e completa. E então, seremos capazes de relatar o que Deus está fazendo e como Ele está atuando. Precisamos de uma viva experiência nas coisas de Deus. E não estamos seguros se não a desfrutamos. Agora, mais do que qualquer outro momento da história, é o momento em que devemos nos humilhar diante de Deus, o Deus de nossa alma, precisamos ir a Deus com fé em tudo o que é prometido na palavra e andar em toda a luz e poder concedidos por Deus. Amém. O que Deus fala aqui para nós? Não apenas andarmos em toda a luz que Ele nos trouxe através da palavra de Deus, através do Espírito e profecia que também é a palavra de Deus. Deus, Ele não espera que você só ande em toda a luz, mas o texto diz que você ande em todo o poder que Ele nos concedeu para viver essa luz. Amém. Nós precisamos entender que fomos chamados para um tempo para sermos colocados como um farol para iluminar pessoas neste mundo escuro. E queridos, uma coisa que me toca o coração aqui é que Deus por misericórdia daquele povo que ainda ficou lá em Susã, o que Deus fez? Salvou Esther, protegeu Esther, protegeu Mardoqueu, protegeu mais a senhora fala aqui que tinha centenas centenas de milhares de pessoas ali, ainda ali. Deus protegeu todas essas pessoas e ainda foi um testemunho para salvar muito medo perso ainda. Olha que coisa extraordinária, né? Só que nós precisamos ter essa consagração porque aí Deus vai se utilizar de nós para salvar também centenas de milhares. Que Deus possa te abençoar a tomar a decisão de ter uma consagração mais incisiva nesses últimos dias, pois para este tempo você e eu fomos chamados. Amém. Obrigado Daniel. Agora Harry, gostaria de convidar você meu irmão, que você possa olhar para aquela câmera ali e trazer uma mensagem de esperança, de exortação para os nossos queridos que nos acompanham. Queridos irmãos, a história de Esther e Mordecai ou Mardoqueu ela é uma história atual. Ela não é uma história do passado. Você e eu estamos em uma terra que não é nossa. A nossa pátria ela é celestial. Graças ao bondoso Deus que não estamos aqui como cativos, mas estamos aqui como embaixadores do céu. Então precisamos ser embaixadores fiéis. Assuma sua posição como embaixador do céu e apresente para as pessoas os princípios, a cultura, a forma de falar, a forma de agir, de comer, de se vestir que existe no céu. Apresente a sua cultura para essas pessoas que moram aqui e eu tenho certeza que elas também vão querer fazer parte da nossa pátria que é a pátria celestial. Amém. Que Deus abençoe grandemente vocês. Tenha um bom estudo da palavra de Deus que essa lição possa transformar a sua vida e que cada dia mais nós possamos conhecer esse Pai amado que constantemente está nos ajudando, nos protegendo e nos guardando. Amém. Amém. Bom, que Deus possa ser honrado com a participação de vocês, com esses comentários muito centrados, escriturísticos, cristocêntricos. Amém. E eu gostaria agora de finalizar esse programa, gostaria de, nesse momento, dizer para você o que Deus gostaria de dizer para você é que não importa o tamanho da sua prova, não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu conflito, você tem que confiar em Deus, ser fiel a Ele e sem dúvida alguma com milagre pode acontecer. Amém. E outra coisa, finalizando, não deixando passar por alto também, que o povo judeu naquele período não precisavam ter passado por aquela prova. Se eles tivessem saído quando a imposição de ficar foi retirada, eles não teriam passado por aquela prova. como o Daniel colocou muito bem aqui, Neemias, anteriormente, já tinha aberto um caminho para que eles saíssem dali. Exato. Então, isso eu trago aqui para vocês que eu entendo que Deus, Ele tem aberto um caminho para nós. Nós não podemos, não devemos nos colocar onde Ele não pediu para nós estarmos. Que Deus possa conduzir a minha vida e a sua nas decisões que iremos tomar hoje e também daqui para frente. Que Deus possa dar força para nós. Nós entendemos que o milagre Ele é real, Ele é verdadeiro e Ele é preciso. Mas, principalmente, que a nossa decisão tem que ser acertada para as provas que virão pela frente não ser destruidoras na nossa vida. Que Deus abençoe você. Também agradeço aqui toda a equipe da produção que sempre se dedica tanto a poder fazer que esse programa chegue da melhor maneira possível até o seu lar. Deus abençoe a todos. Finaliza aqui o programa Lições para a Inicidade. IAG Juntos avançaremos. IAG